Se na porção oriental do mundo islâmico o contato com os homens do norte se deu através do comércio e diplomacia, como vemos por exemplo nos escritos de Ahmed bin Fadalan do século IX sobre suas viagens no rio Volga, na porção mais ocidental da morada do islâm, Al-Andalas, como era chamada a Península Ibérica pelos muçulmanos, a chegada dos vikis viu o choque entre o Saif árabe e o Machado Nórdico. Chamado nas crônicas árabes de Ruz, Masjussan ou Al-Laudaana, estes invasores liderados por Hassan e Bjorn Flancos de Ferro aportaram nas terras ibéricas primeiramente em 844, onde vindos da França pelo rio Garona chegaram à região da Galícia saqueando o que podiam pelo caminho. Pareciam imbatíveis até serem derrotados por Ramiro I das Austúrias e as orações do bispo Gonzalo que segundo lendas cristãs orou até que Deus enviasse uma tempestade que afundou os drácares vikings. Amém.